Fala gente amiga e admiradoras do Marcenaria Artesanatos, tudo ótimo com vocês? Quero agradecer carinhosamente a todos os inscritos que já estão no canal, a você que ainda não é inscrito, que faça como esses que já estão aqui presentes nessa comunidade, se inscreva também, quero agradecer aqui, eu selecionei seis nomes para agradecer, não vou poder aqui estar falando todos, mas esses que eu vou estar falando, se inscreveram recentemente no canal, e enquanto o canal ainda está com um numerozinho baixo, dá tempo para eu mencionar aqui o nome de algumas pessoas, Jaqueline Monteiro dos Santos, Andréa Paz, André Rodrigues, Nelson Dantas, Dedé Aguiar, Carlos Augusto Rios, então mencionado aqui o nome dessas pessoas, fico grato pela presença de vocês aqui no canal, a você que ainda não é inscrito, está assistindo esse vídeo agora, nesse momento, se inscreva no canal, conheça os outros conteúdos que estão aqui, dê aquele like, compartilhe o link, comente aqui, dê sugestão para me trazer aqui para o canal, isso é muito válido para os conteúdos que eu mostro aqui, ok? Tenham percebido, as pessoas me fazendo perguntas, eu venho respondendo dentro do meu tempo, às vezes não posso responder de imediato, porque eu estou nas atividades como eu estou agora. Então, eu recebi um trabalho fotográfico, que está aqui, a mesa, para me fazer dez molduras, ou dez chassis, para esse trabalho. Eu vou chamar de chassis, que é uma peça feita em madeira, e o colega me pediu para um trabalho que ele vai apresentar, uma pequena exposição para uma onde, e essa peça tem 60 por 40 centímetros, a espessura frontal é de 15 milímetros, e a lateral é de 25 milímetros. Então, o trabalho que ele vai apresentar é uma impressão feita em canvas, que é uma impressão fotográfica, feita em canvas, e que é nada mais nada menos que um tecido em algodão, 100% algodão, bem parecido com aquele tecido que é usado em tela de pintura. Então, a impressão é essa aqui. A impressão é essa aqui, que vai ser usado nesse chassis de madeira. Esse conteúdo, ele é direcionado para as pessoas que é robista, e que está iniciando na maçonaria, né? Ou que é curioso, que gosta de estar criando as coisas, para até ganhar um trocado. Não veja o vídeo só como um entretenimento ali, você vai estar, de repente, dando um like, ou comentando, ou compartilhando o link, mas veja esse trabalho como uma forma de você ganhar um trocado também. Como eu falei, num vídeo que está aqui no canal, eu assino como Jesuel Santana, aí embaixo está como multiartista. Eu pretendo trazer aqui para o canal, algumas atividades, né? ou alguns conteúdos, que venha falar de fotografia também. Eu tinha dito nesse vídeo que está aqui no canal, não me lembro qual é o título, que eu também sou fotógrafo, né? Então, a gente tem que... A gente é brasileiro, e muitas vezes, a gente se depara com algumas mudanças no mercado de trabalho, e a gente tem que procurar outros meios para se adaptar, e ganhar o nosso ponto de cada dia, né? Então, assim como eu, espero que você também faça isso, e comece a ganhar o seu trocadinho. É uma modalidade que vai ser muito procurada logo, logo, e vai precisar de pessoas especializadas para estar confeccionando esses tipos de molduras. Ok? Espero que você continue assistindo o vídeo até o final, e agora vocês acompanhem todo o passo a passo. E aí Aqui nós vamos. 1, 2, 3, 4... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto